O sol ajudou e aos poucos o pessoal foi chegando. Mulheres, homens e até animais, por que não? Quase todos vestidos da mesma cor. E por um motivo especial, a remada rosa faz parte do calendário oficial da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer, a FEC, que todos os anos escolhe o mês de outubro para fazer campanhas de conscientização e prevenção contra o câncer de mama. Todas as ações são voltadas para a prevenção. É lógico que existem programas para o combate, mas a prevenção é a parte mais importante. Então, outubro é voltado para o câncer de mama, todo mundo se veste de rosa e todo mundo lembra que tem que se prevenir. A campanha tem as mulheres como o principal público-alvo, mas recebe apoio dos homens, que além de também serem vítimas potenciais do câncer de mama, abraçam a causa. Eu acho que é extremamente importante que a sociedade cada vez mais se mobilize em causas como essa. A prevenção do câncer de mama é algo extremamente importante para as mulheres, mas também para os homens. E à medida que a gente chama atenção para a necessidade de se prevenir contra o câncer, nós estamos tornando a sociedade mais justa, mais igualitária, mais saudável. E acho importante, independente do sexo, esse apoio. O evento reuniu apaixonados pelos esportes aquáticos, não só os remadores. Teve gente que preferiu nadar. E apesar de fazer parte do calendário oficial da campanha, o ato partiu da sociedade como apoio à campanha e foi abraçado pela FEC. A sociedade se mobilizando para a causa da detecção precoce do câncer. E a gente abraça, a FEC abraça todas essas iniciativas para poder divulgar cada vez mais a importância da detecção precoce do câncer, que tem cura, principalmente o câncer de mama, desde que diagnosticado precocemente. Esse é o terceiro ano da remada rosa aqui em Vitória. O objetivo principal, é claro, é chamar a atenção para a campanha de prevenção ao câncer de mama. Eles fazem isso se divertindo. Devagar, o mar foi ficando cheio. E quando eles partiram para o passeio, a bela paisagem, abençoada pelo convento da Penha, foi se colorindo de rosa, dando brilho e beleza à campanha que luta pela vida. Legenda Adriana Zanotto